IDK, IDK, porra, IDK é DJ IDK, tá na boca da espiral, é Não tô entendendo porque tá ligando, não tá conseguindo esquecer a gente No Insta tem tá paga de superada, mas tá na cara que cê ainda sente Tá mordida, tá com saudade, só quero ouvir essa cara, menina Quando eu saco a vídeo da sua amiga, sentando com a minha camisinha E ela saita, saienta, saienta, saipa, pa, zero zero na camisa, zero um Deixei pra lá E ela saita, saienta, 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 pa, zero zero na camisa, zero um Deixa eu ir pra lá Muita putaria e pouco sentimento, pirato sabe que é procedimento Vem pro baile, tá ruim Que o couro tá com maio Prata no todo parc da sama Que o couro tá com maio Pra cachota não faço beer Vai cachota no pau de zero Se ela senta, senta, senta sem parar 0-0 na camisa 0-1 Deixei pra lá e ela senta Senta lá, senta sem parar 0-0 na camisa 0-1 Deixei pra lá e ela senta Senta lá, senta sem parar 0-0 na camisa 0-1 Deixei pra lá IDK, IDK, porra IDK, DJ IDK Tá na boca da espiral, é Não tá entendendo porque tá ligando Não tá conseguindo esquecer a gente No Insta tem que apagar de superada Mas tá na cara que cê ainda sente Tá mordida, tá com saudade Só quero ouvir essa cara, menina Quando eu saco o vídeo da sua amiga Sentando com a minha camisa E ela senta, 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 pará 0-0 na camisa 0-1 Deixei pra lá e ela senta, 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 pará 0-0 na camisa 0-1 Deixei pra lá e ela senta, senta, pará E ela senta, 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 sem parar 0-0 na camisa 0-1 Deixei pra lá e ela senta, 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 sem parar 0-0 na camisa 0-1 Deixei pra lá e ela senta, 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 telescopes Obrigado.